Oi pessoal, sou Juliana de Jocosinha Prática e hoje nós vamos fazer uma receita, é uma torta de limão. Janaína, ela comentou e a gente vai fazer. Bota na sua pra ver se a gente pode fazer. Então, muito obrigada Janaína e pra vocês, um beijão. Mas não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho. Ah, e aproveita e segue o nosso Instagram, Jocosinha Prática. Eu também vou estar tirando as fotos com minha mãe e vamos aos ingredientes. Então pessoal, nessa receita nós vamos por partes, tá bom? Eu vou mostrar primeiro pra vocês os ingredientes da massa, como fazer a massa e depois eu mostro os outros ingredientes do recheio e da cobertura e como fazê-las. Pra não ficar muita bagunça aqui e vocês se atrapalharem, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a massa. Pra essa massa a gente vai utilizar uma xícara de farinha de trigo, farinha de trigo normal, sem fermento. Se você for utilizar farinha de trigo com fermento também não tem problema, tá certo? Aqui eu tô utilizando a farinha de trigo sem fermento e consequentemente eu estou utilizando uma colher de chá de fermento em pó. Então, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó para bolo. Três colheres de sopa de manteiga ou margarina, um ovo inteiro, um ovo inteiro claro e gema, duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de essência de baunilha opcional, tá certo? Então agora vamos ao modo de preparo. Então aqui em um recipiente, tá? A gente vai colocar a manteiga, o açúcar, os ovos e vamos misturar aqui só para ficar mais fácil de misturar depois com a farinha de trigo. Deu uma misturadinha aqui com a colher de pau mesmo, tá? E aqui agora a gente vai acrescentar a baunilha, ou melhor, a essência de baunilha, né? A farinha de trigo e o fermento. E agora vamos mexer bem. Aqui eu vou mexer com a colher e depois a gente passa para as mãos amassando até fazer, até formar uma massa que desgrude das mãos. Vamos lá? Misturei tudo com a colher, ó, e agora a gente vai colocar a mão na massa literalmente. É bem facinho, tá gente? Essa massinha é muito fácil de fazer, em menos de 5 minutos está pronta. Pessoal, a massinha é pronta, ó, você vê que ela fica super maleável, ela não é uma massa dura, tá? Ela é uma massa molinha mesmo. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma forminha, ou melhor, uma forma grande. Opa! Então aqui eu vou fazer uma forma grande, ó, de fundo removível, tá vendo? Ó, ela remove esse fundo. Se você não tiver essa forma, você pode fazer em forminhas de empada também, tá certo? Então eu vou espalhar essa massa aqui, como ela é uma massinha fácil de modelar, ó, não gruda nas mãos, tá vendo? Ó, gruda muito pouco. Mas também não é aquela massa dura que solta, tá certo? Então eu vou espalhar aqui e deixar ela bem fininha, espalhar nas laterais e no fundo. Então pessoal, aqui, ó, espalhei. Essa forma aqui é de 25 centímetros, tá gente? O que acontece? Você precisa ter bastante paciência na hora de espalhar a massa, porque ela deve ficar bem fininha, tá? E dá exatamente pra uma forma dessa de 25 centímetros, que ela não vai ficar muito alta, porque aqui nesse caso eu vou utilizar uma receita apenas com uma lata de leite condensado para o recheio. Se você for fazer dobrado, né, você for fazer pra muita gente, o ideal é que você dobre a receita da massa também, tá certo? Então feito isso, a gente vai dar um acabamentozinho aqui, ó, só você chega dando uns biliscõezinhos no cantinho da massa, pra ficar mais bonitinho. Vou fazer isso aqui em toda a massa e vou vir com o garfo e vou fazer furo em todo o fundo. Pra que isso? Pra quando for assar, é, não encher de ar, né? Não ficar aquela massa que às vezes sobe bolha de ar. Essa massa aqui é danada pra fazer isso, tá? Então pra evitar que faça isso, a gente vem e fura o fundo todinho, tá? Depois que eu fiz isso na forma todinha, eu vou terminar de decorar aqui os ladinhos, ó. É simples, tá, gente? Só você vir, ó, dar pequenos biliscõezinhos e se dar um diferencial quando a sua torta fica pronta, tá? Que as bordas, elas ficam bem bonitinhas. E aí eu vou colocar no forno pra assar. O forno já está pré-aquecido, tá? Forno 180 graus. O forno já está pré-aquecido por 10 minutos. E eu vou colocar mais ou menos de 8 a 10 minutos no forno. Só até ela dar uma leve, é, endurecida aqui na massa pra ela ficar durinha, tá bom? Então vamos lá. Forno pré-aquecido de 180 graus. Coloca aí 8 minutos pra não queimar sua massa. Vamos lá? Então, pessoal, aqui pra o recheio nós vamos utilizar uma lata de leite condensado e meia xícara de suco de limão, tá? O limão mesmo espremido. Aqui não tem a quantidade certa de limão porque vai depender aí da, é, do tamanho dos seus limões, tá? Então meia xícara de... Eita, tu viu aí? É bom pra escutar, né? Meia xícara, tomei até um susto. Meia xícara de suco de limão, uma lata de leite condensado. E para a cobertura, uma colher de sopa de açúcar e uma clara, tá certo? Eu não uso mais do que isso porque eu não gosto muito daquela cobertura de ovo. Então eu coloco só pra dar um charme mesmo, mas eu não gosto de fazer com 2, 2, 3 claras como às vezes eu vejo gente fazendo por aí, tá certo? Nossa massa já tá aqui assada, você tá vendo que ela tem que ficar bem fininha, ó. Se você deixar ela grossa, ela cresce muito e acaba ficando um bolo. Aqui tá certo, ó. Ficou essa partezinha mais alta, né? Que são as laterais mesmo e aqui mais funda. Se você deixar essa, aquela massa muito grossa, né? Fizer mais massa e não subir ela até aqui em cima da forma, aí vai ficar um bolo só, tá certo? Então, é como eu disse a vocês, ela dá suficiente pra uma forma de 25cm de diâmetro. Então agora vamos aqui ao modo de preparo. Sim pessoal, uma coisa também que eu esqueci de dizer que é opcional, raspa da casca do limão, tá? Eu só deixo pra raspar em cima depois que eu coloco a cobertura. Eu vou mostrar pra vocês bem direitinho. Gente, o recheio aqui é muito simples, tá? A gente vai colocar aqui em uma vasilha o leite condensado. Depois o suco de limão. Eu gosto desse recheio bem azedinho, tá gente? Então se vocês não gostarem muito azedinho, vocês podem diminuir aí a quantidade de limão. Então eu gosto assim. E misturar. Aqui a gente vai misturar e você vai ver que quanto mais você vai misturar, mais ele vai ficar durinho esse leite condensado. Ele não fica mole. Acontece uma mágica aqui, né? Então eu vou misturar aqui pra que vocês vejam, tá? Então pronto aqui, ó. Tá vendo? Ele fica bem cremoso. Não fica aguado de forma alguma, tá? Então aqui eu vou deixar aqui descansando enquanto eu vou fazer a cobertura. Gente, a cobertura também é muito fácil, tá? A gente vai colocar aqui as claras e vamos bater em neve. A clara, nesse caso, é uma clara e duas colheres de sopa de açúcar. Eu disse errado pra vocês, tá? Eu disse uma colher de sopa, mas são duas. Pra cada clara, duas colheres de sopa de açúcar. Então se você gostar muito dessa cobertura e quiser fazer com duas claras, serão quatro colheres de sopa de açúcar, tá certo? Então eu vou bater aqui em neve. Bati, ó. E ainda na batedeira, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentando o açúcar aos poucos e vou batendo com a batedeira até formar um suspiro bem denso, tá? Bem grosso. Vamos lá? Então pessoal, ó, formando o picos, ó, já está pronto. Misturei aqui a clara em neve e o açúcar, ok? Agora vamos para a montagem da torta. Montagem da torta é muito simples, tá pessoal? Aqui a gente vai pegar a massa que já está, né, pré-assada, né? A gente assou aquela aqui por oito minutos no forno. Vou colocar aqui dentro o recheio. Então coloquei o recheio, espalhei, vou colocar a cobertura por cima do recheio e espalhar também. Então pessoal, eu espalhei, tá? A cobertura, como eu disse a vocês, eu não gosto muito deste merengue quando ele é demais. Eu gosto dele bem fininho. Então aqui foi o suficiente, mas a gente tem que espalhar ele bem espalhadinho, tá? Se você quiser fazer mais, fique à vontade aí para dobrar a receita deste merengue, tá bom? Então aqui eu ia fazer picos só para ficar mais bonitinho, para dar um charme, taranã. E vou raspar a casca do limão aqui em cima, porque dá um gostinho, tá gente? Não é só pela questão estética não. É porque a raspa do limão ela dá um sabor especial aqui ao nosso merengue, tá? Ao nosso suspiro. Então vou raspar aqui e vamos colocar no forno. O forno ainda continua quente, né? Continua ligado. Desde a hora que eu coloquei a massa para assar. Então a gente vai fazer isso aqui, raspar a casquinha do limão aqui em cima, colocar no forno até dar uma dourada nesse merengue apenas. Vamos lá? Prontinho, nossa torta com as rasquinhas de limão e agora a gente vai levar ao forno. Pessoal, torta douradinha, tá vendo? A parte de cima ela ficou dourada. Aqui no meu forno demorou 15 minutos. Eu não vou deixar mais tempo, o forno estava quase 200 graus, tá? E já estava bem pré-aquecido. Eu não vou deixar mais tempo para dourar mais, para não queimar a minha massa, ok? Então agora a gente vai esperar esfriar. Vamos levar à geladeira até ficar bem geladinho. Depois que ela fica gelada, eu volto para mostrar para vocês ela cortada e como ela fica dentro. Ok? Então pessoal, aqui está a nossa receita pronta, tá? Ó, receita pronta. Geladinha. Pronta para saborear. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram já sabem. Clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Lembre-se também de me seguir lá no Instagram, joicozinha prática. Então é isso, tchau tchau e até a próxima.